A arrecadação federal no mês de janeiro foi a maior dos últimos 28 anos. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. Nosso tema de hoje é a arrecadação federal. E para tratar desse tema tão importante, nós preparamos uma tabela para você, telespectador, acompanhar o que aconteceu no mês de janeiro de 2022 em termos de arrecadação. Como podemos ver na nossa tabela aqui ao lado, a arrecadação total em janeiro de 2022 chegou a R$ 235 bilhões. Essa é a maior arrecadação para o mês de janeiro em 28 anos, representando um aumento real, ou seja, acima da inflação, de 18,3%, comparado com o mesmo período, como tem que ser, do ano anterior, de 2021. Quais são os destaques? Nós temos como destaque o crescimento da arrecadação de imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição sobre o lucro que chegou a R$ 84 bilhões, e também o crescimento da arrecadação do PIS e COFINS, PASEP também, que chegou a R$ 36 bilhões. Quais os fatores, então, que explicam esse crescimento excepcional para o mês de janeiro? Nós podemos mencionar o lucro das empresas, tais como Petrobras e Vale do Ildoço, que cresceu substancialmente no ano passado em função do aumento do preço de seus produtos exportados, como petróleo e minério de ferro, que tiveram uma majoração em torno de 50% no caso do petróleo e 30% no caso de minério de ferro, e com isso elas tiveram lucros maiores. Os lucros de 2021 são pagos em janeiro, então nós temos um aumento na arrecadação do mês de janeiro. Entre outros fatores que a gente poderia mencionar, cabe destacar também a economia que continua em crescimento, pelo menos no setor de serviços que se recuperou da recessão que sofreu em 2020, e também em função de uma hora emissão do número de notas fiscais e do volume de transações também com o exterior, tanto em termos de exportações como importações, que foi bastante elevado, em torno de 30%, e isso acabou se refletindo também na arrecadação agora de janeiro. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Obrigado.